O Senhor é meu pastor e nada me faltará. É com essa fé que dou início ao meu dia, na certeza de que Deus guia meus passos e cuida de cada detalhe da minha vida. Sei que, com Ele ao meu lado, posso enfrentar qualquer desafio e superar qualquer obstáculo. Neste mundo agitado e cheio de incertezas, encontrar paz e segurança na presença divina é um bálsamo para a alma. Sinto-me fortalecido pela certeza de que não estou sozinho, que tenha um Pai amoroso que me acompanha em todos os momentos, seja nos dias ensolarados de alegria ou nas noites escuras de dificuldade. A fé me dá coragem para perseguir meus sonhos, sabendo que, mesmo diante das tempestades, estou protegido pelas asas do Altíssimo. Sua luz ilumina meu caminho e me ajuda a enxergar além das aparências, enxergando o potencial de crescimento e aprendizado em cada situação. Com gratidão em meu coração, enfrento o dia com fé e confiança. Pois, com o Senhor como meu guia, nada me faltará. E o melhor de cada capítulo da minha vida ainda está por vir. Amém.